As Forças Armadas Brasileiras têm recebido cada vez mais mulheres em seus quadros. A Sargento do Exército, Poliana Okimoto, foi a primeira nadadora brasileira a conquistar uma medalha em campeonatos mundiais, sagrando-se em 2009 campeã mundial. Depois de conquistar, no dia 20 de julho, em Barcelona, a medalha de prata nos 5 quilômetros, a Sargento Poliana entrou para a História do Esporte no dia 23 de julho, ao ganhar a prova de 10 quilômetros das Maratonas Aquáticas de 2013, enchendo de orgulho o Exército e o Brasil. A Poliana é gente nossa. Parabéns, Poliana!